O texto da PEC foi aprovado em primeiro e segundo turno no mesmo dia no plenário do Senado Federal. A PEC da senadora Rose de Freitas do Podemos do Espírito Santo determina que o feminicídio poderá ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que tenha sido cometido. Pela lei brasileira, feminicídio é o homicídio cometido contra mulheres motivado por violência doméstica ou discriminação à condição feminina. Atualmente, esse tipo de crime prescreve após 20 anos. Na Assembleia Legislativa, a deputada Joana D'Arc afirmou que a aprovação da PEC é a garantia de punição e condenação do agressor. Quando a gente torna esse crime imprescritível, a gente derruba todas as questões processuais e legais para garantir a efetiva condenação e punição de quem maltrata, de quem assassina, de quem violenta a mulher de todas as formas, psicológica, física e de tantas outras formas que a gente não pode nem imaginar. Então, eu comemoro com muita felicidade a nossa bancada feminina aqui da Assembleia. comemora e a gente aqui está à disposição para essas discussões e que a gente possa fortalecer todas as leis para endurecer. Porque uma pessoa que maltrata uma mulher, maltrata também pessoas que são indefesas, maltrata idosos, maltrata animais e é um perigo para a nossa sociedade.